Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se manifestou nas redes sociais sobre a denúncia entregue ontem na Câmara dos Deputados. Temer disse que tem convicção de que os parlamentares submeterão essa última denúncia aos critérios técnicos e legais e que a verdade triunfará. Vamos ouvi-lo. A verdade é a única arma que tenho para me defender desde o início deste processo de denúncias e que busca desestabilizar meu governo e paralisar o avanço do Brasil. Tudo o que afirmei desde o início dos ataques que venho sofrendo, podem conferir, se confirmou. Tenho orgulho de estar presidente da República pelo que pude fazer até agora. Em resumo, retirei o país da recessão mais grave de toda a sua história em pouco mais de um ano e quatro meses de governo. Farei muito mais até janeiro de 2019. Queriam parar o país, comprometer a recuperação dos investimentos, impedir a retomada cada vez mais forte dos empregos. Tenho convicção de que os parlamentares submeterão essa última denúncia aos critérios técnicos e legais e a verdade dos fatos. Uma análise crítica e desapaixonada provará os abusos dos que conspiraram contra a presidência da República e o Brasil. Hoje o governo federal autorizou o uso das forças armadas para um cerco aos traficantes na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, que desde o domingo sofre com uma disputa entre facções rivais pelo comando do tráfico de drogas. Vamos agora ao vivo ouvir uma entrevista exclusiva com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, para o programa de rádio A Voz do Brasil. Para combater a criminalidade, o governo do Rio de Janeiro pediu apoio do governo federal. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo, por telefone, com o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Boa noite, ministro. Boa noite, boa noite ouvintes. Ministro, qual está sendo o papel das forças armadas nessa operação que começou hoje? Bom, nós temos, como você disse, 950 homens das três forças que estão realizando um cerco, uma comunidade, um cerco defensivo em termos de proteção, mas também para assegurar que as forças policiais, elas possam procurar os bandidos, encontrar os criminosos e prendê-los dentro da área da Rocinha. Esse é, sobretudo, o nosso papel e nós já estamos a postos e nós vamos passar a noite lá, nós não vamos sair pelo menos até amanhã e esperamos que dê resultado essa nossa intervenção. Posso também lhe dizer que nesse instante, nesse momento, a Rocinha está pacificada, não há tiroteios, não há conflitos entre gangues e também não há entre as forças e os criminosos. Que bom, ministro. Agora, desde julho, as forças policiais federais vêm apoiando as forças locais aí no combate ao crime. As ações têm feito com que a população tenha mais tranquilidade, esteja se sentindo mais segura? Nos dados que nós temos do Instituto de Segurança Pública e do Estado do Rio de Janeiro, é que nesse período nós tivemos melhoras em várias modalidades de crimes e delitos. Assaltos, roubos, automóveis, de carga caiu 37%. Agora, algo que foi construído, sobretudo essa situação de violência e insegurança ao longo de décadas, nós não podemos reverscê-las praticamente em dois meses de trabalho. Isso vai demorar tempo, um trabalho duro, não existe mágica, não existe pirotecnia. Ministro, a operação que começou hoje conta com quase mil homens das Forças Armadas. Se houver necessidade, mais militares podem atuar já de forma imediata? Se for necessário o comando integrado entre polícia, Secretaria de Segurança e Forças Armadas, nós estaremos à disposição para dobrar, triplicar, enfim, aquilo que for necessário dentro do limite dos nossos recursos efetivos que nós temos no Rio de Janeiro. Mas nós estamos prontos para, caso necessário, fazer neste momento ou mais adiante uma ampliação. Então, ministro, o governo garante para a população do Rio de Janeiro que não faltarão recursos para que as Forças Armadas continuem a auxiliar as Forças Locais de Segurança, é isso? Não faltaram e não faltarão. Eu vi várias notícias dizendo que nós estávamos com problema orçamentar. Eu desmenti isso permanentemente. Nós não tivemos nenhuma falta de recursos para alterar. A parada de 30 dias que foi referida às Forças Armadas não estão nas ruas há 30 dias foi porque nós não fomos solicitados. A Secretaria de Segurança, as Polícias do Rio de Janeiro estavam fazendo outras operações em outras áreas, com outras modalidades e não precisaram das Forças Armadas. Elas continuaram trabalhando, só que elas não nos solicitaram. Eu lembro sempre que nós atuamos por demanda e apoio, ajudando as Forças de Segurança locais. Se nós não fomos solicitados, nós não fomos para a rua, é porque nós não fomos solicitados. Não fiz falta de um centavo sequer. Aliás, o presidente Temer assinou, autorizou uma medida autorizória descentralizando 47 milhões só e exclusivamente para o Plano Nacional de Segurança na etapa Rio de Janeiro. De forma que não faltaram, não houve nenhuma parada na nossa parte e não faltarão recursos até o último dia do governo do presidente Temer para estar presente e apoiando a população do Rio de Janeiro que quer mais paz, segurança e menos violência. Correto, ministro. Qual o recado que o senhor gostaria de deixar nesse momento para a população do Rio, para a população do país que está preocupada com essa situação? Eu diria que nós estamos procurando fazer a nossa parte, inclusive temos já resultados positivos, mas isso é uma batalha dura, será uma batalha longa e o que a gente pede à população é que confie, os resultados vão aparecer com o tempo. O Rio de Janeiro, com o apoio do governo federal, ele está tendo um resgate fiscal, ou seja, o governador vai poder, e ontem almocei com ele, ele me dizia que vai levantar um empréstimo de 3 bilhões de reais, que vai pagar os salários atrasados, que vai pagar o mês no terceiro, que volta a pagar o RAIS, que é exatamente aquela complementação pelo trabalho dos policiais, que volta o sistema exatamente incentivo de metas, que são os resultados por desempenho, e que ele também tem outras ideias que em breve ele vai anunciar, está disposto a uma reestruturação, fortalecimento das polícias. Então, o Rio de Janeiro volta a ter condições de caminhar com as suas próprias pernas, não só dentro da segurança, mas em outras áreas. Os resultados vão aparecer, mas toda essa imensa deterioração em segurança foi uma construção de décadas e é preciso muito trabalho, nós vamos estar ao lado para que esse trabalho caminhe e para que a população do Rio de Janeiro, de fato, tenha segurança, tenha a paz que lhe é devida e que as autoridades têm que procurar, evidentemente, constituídas, e esse é o nosso papel, que tem o dever de propiciar. Ministro da Defesa, Raul Júgman, muito obrigada pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Eu só que agradeço. Uma boa noite de parte a todos. Boa noite, ministro. E vamos ouvir agora como foi esse primeiro dia de... Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.